Um simples gesto de solidariedade ao doar sangue pode salvar muitas pessoas. No Emosc, local onde muitos doadores se dispõem a doar sangue, o procedimento é bem simples. A gente precisa de doadores todos os dias, na verdade, porque a gente depende muito da demanda também dos hospitais. Então tem semanas que se não tem doador, a gente não tem como atender. Para poder doar sangue é necessário se sentir bem, com saúde, apresentar um documento com foto e ter entre 16 e 69 anos, com peso acima de 50 quilos. O doador realiza um cadastro, após isso faz uma entrevista com o enfermeiro e então vai para a sala de doação. É retirada uma quantidade de 450 ml de sangue e, por fim, o doador é encaminhado a uma sala de lanche. Todo esse procedimento leva em torno de 50 minutos. Quando o doador vem fazer essa doação, ele doa o sangue total. Esse sangue, depois que ele é doado, ele passa pelo fracionamento, onde ele é fracionado em hemocomponentes. E aí é onde a gente diz que um doador pode salvar de 3 até 4 vidas, porque vai depender da patologia, o paciente vai estar usando o hemocomponente desse doador. Do ano de 2003 a 2013, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. Por esse motivo, as doações de sangue também precisam crescer. Há 11 anos eu dou o sangue. Para mim é importante saber que salva vidas e ajudar muitas pessoas. Esse é o principal para mim, uma gratificação em saber que eu posso estar ajudando alguém. Mas além da doação de sangue, também existe o transplante de medula óssea, onde o procedimento é mais simples. A princípio, o doador vai doar 5 ml de sangue, que vai para um banco de dados nacional, o REDOME, Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. O Brasil está em terceiro lugar no número de doadores cadastrados de medula óssea, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Alemanha. E para a doação de medula óssea, o primeiro passo é doar esperança. E se tudo der certo, pode-se doar a vida. Se a pessoa for compatível com o sangue que foi coletado para a análise, ela é chamada para começar o processo de doação. A doação de medula, ela se dá por dois processos. Isso vai ser a critério médico. Pode ser por a férise, que é pela veia, é onde o doador recebe o medicamento para as células mães se proliferarem pela veia. Ou por punção. Por punção, o doador vai receber uma anestesia, em centro cirúrgico, no caso, e onde vão ser feitas punções da região do osso chato da bacia, que a gente chama. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.